Amores e amoras, bem-vindos no canal Andréia apaixonada por animais Vamos dar continuação ao vídeo especial onde eu falo sobre os meus bebês de forma individual, como foi que eles chegaram até a mim Então bora lá! Essa aqui que tá no meu dedo se chama Radassa O nome é feminino, com certeza, Radassa é um nome feminino Porque quando eu comprei Radassa eu tinha esperança que ela pudesse ser uma menina Mas Radassa não é uma menina, Radassa é um lindo menino É um lindo menino, lindo da mamãe Que assovia muito, muito esperto E que a mamãe ama de paixão, só que a mamãe não consegue chamar ele de filho Não consigo mudar, eu não consigo mudar o nome da Radassa Eu me acostumei com Radassa Então eu tenho que dar essa explicação, pessoal Porque talvez você que já tá acompanhando o trabalho um tempão do canal Você sabe muito bem que Radassa é menino Que eu não mudei o nome, que eu não consigo mais Todos os dias com graças a Deus, graças a Deus Porque Deus é fiel Todos os dias chega gente nova no canal que não conhece a história da Radassa Tá vendo o canal hoje pela primeira vez Então eu preciso sempre tá explicando pra essas pessoas novas que estão chegando, tá bom? Então vocês que estão inscritos no canal Entendam que quando eu voltar em certos assuntos é porque todos os dias tem gente nova Então eu preciso também deixar eles atualizados sobre as coisas que acontecem no canal Tudo bem? Então Radassa é um nome feminino e ele é um menino e eu não vou trocar o nome dele Ele vai continuar se chamando Radassa, ok? Então como Radassa chegou na minha vida? Radassa chegou na minha vida através de doação também Como a New York, a Radassa também veio através de doação Mas da Radassa já foram sete meninas Que eu chamo elas de meninas super poderosas Elas se juntaram, fizeram uma vaquinha do bem Que como eu chamo, vaquinha do bem A juntaram uma certa quantia, depositaram na minha conta E eu fui e comprei a Radassa Radassa veio de um pet shopping, tá? Ela não veio de criador Ela veio de um pet shopping Quando eu cheguei lá no pet shopping Que eu já contei a história Agora eu vou atualizar pra quem não sabe Quando eu cheguei no pet shopping Eles falaram pra mim que a Radassa era independente Que já tava comendo sozinha Mas não era nada disso Primeiro dia que ela chegou Ela chorou o dia inteiro Dia inteiro Eu deixei a água comidinha lá E ela chorava, chorava, chorava sem parar Ela chegou no sábado Aí no domingo eu falei Opa, não Tem alguma coisa errada aí Aí graças a Deus Tive a ideia De fazer a papinha Botei Comprei aquela seringa de 10 Tirei a agulha Botei na seringa de 10 Quando eu mostrei pra ela a seringa Ela Biquinho Aquele chorinho pedindo Como a bichinha comeu Como ela comeu, 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 comeu Ela ficou um mês Aqui em casa Na papinha Duas, três vezes No começo era três vezes por dia Depois foi duas Até ela sair da papinha Então o pet shopping Que me vendeu Mentiu Ele mentiu Dizendo que era uma ave independente Graças a Deus que ela veio aqui pra minha casa Que eu tive a sensibilidade de perceber Que aquele choro ali Não era choro de choro Era choro de fome Então graças a Deus Eu tive a sensibilidade E ó Radassa Como tem vídeos aqui no canal Você que já acompanha o trabalho um tempão Se você não conhece Procura aqui Que vocês vão ver Radassa comendo papinha Ela comia com vontade Foi um mês inteirinho Um inteirinho Dela Na papinha E aqui que coisa mais linda Da mamãe Mamãe ama de paixão Isso aqui é meu grude Meu bebê Meu neném Que veio assim De pessoas especiais Sete meninas Como eu falei pra vocês Que se reuniram São todas inscritas no canal Pessoas assim Que eu tenho o maior carinho Nunca vou esquecer O que elas fizeram Tá? Cada Cada real Que elas Depositaram Aqui ó O que que gerou Aquele real Aqueles reais Esse bebê lindo aqui Que eu amo de paixão E que me ama também É muito amor envolvido Das duas partes Eu amo a Radassa E a Radassa ama a mamãe Né minha filha? É muito amor Das duas lados É muito amor envolvido Mamãe É muito amor envolvido Então É isso aqui Novamente falando Pras pessoas Que julgam Quem Ganha Uma ave Achando Ah Se tá ganhando doação Não tem condição De criar Se tivesse doação De criar Condição de criar Não ia pedir doação Não ia ganhar doação Olha Doação ó Pra quem fala Demais Pra quem Acha Que É Uma ave Um cachorro Um gato Doado Vai ser maltratado Vai passar fome Ou coisas parecidas Olha aqui As minhas Eu tenho duas Eu não tenho só uma Não Eu tenho duas caropsitas Que me deram Doação Que são Hiper Super Mega Blaster Bem Cuidadas Bem tratadas Bem amadas Bem alimentadas Porque meus bebês Só comem Só comem Do bom e do melhor E eu falo pra vocês Muitas vezes Eu tô precisando De um montão de coisa Preciso de roupas Preciso de maquiagens Novas Preciso de produtos Pra cabelo Mas Eu Muitas vezes Porque eu tô sem trabalhar Tô abrindo o jogo Com vocês Falando a verdade A gente faz papo Porque nós somos amigos Eu tô sem trabalhar Eu não trabalho Quem compra os alimentos Pra eles Todo dia É meu esposo Mas Eu poderia falar Pra ele Olha Eu tô precisando De um Tô precisando De um vestido Tô precisando De uma sandália Nova E eu tô precisando Disso tudo Mas Entre Uma coisa Pra mim E pra eles Eu prefiro Comprar pra eles Sabe por quê? Porque eles não pediram Pra vir pra minha casa Nenhum deles Nem os três Que eu comprei Nem os dois Que eu ganhei Eles vieram pra minha casa Sem Eles pedirem Então Eu Eu tenho Obrigação De dar pra eles O melhor Mesmo que eu deixe De ter pra mim Tá? E muitas coisas Eu tô precisando De muitas coisas mesmo Mas Entre eu E eles Ter pra mim E ter pra eles Eu prefiro dar pra eles Porque Eu posso Lá pra frente Trabalhar Arranjar um emprego E conquistar as coisas Pra mim Mas eles precisam De mim Eles não tem como Fazer isso Eles não tem como Me trabalhar Então Eles precisam De mim Pra tudo Absolutamente Tudo Então Faço por amor Faço com amor Com amor Mesmo Com amor Mesmo faltando As coisas pra mim Não faltando pra eles Eu já tô feliz Muito feliz Porque Eles merecem Tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom E tudo de bom Gente É isso aí Se você Ainda não é inscrito No canal Se inscreve Nesse lado Curso desse Compartilha muito Com seus amigos Nas redes sociais Quer conversar Comigo Sobre o canal Ótimo Tem o link Aqui embaixo Do facebook É só mandar o convite Mas não envia Convite do facebook Fake Que eu não vou aceitar Ainda vou bloquear Tá? Envia do seu facebook Verdadeiro Original Original E se quiser enviar Presentes Cartas Cartões Pra mim Pros meus bebês É só enviar Nessa caixa postal Que tá aqui embaixo Ok? Muito obrigada Fiquem todos Com o Senhor Jesus E até os próximos vídeos Meu Dos meus Cinco Lindos Bebês Lindos Da mamãe Que a mamãe Ama 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 E ama Gostoso Totoso Lindo Mais lindo Do universo Celosinho Beijo pessoal Fica aqui rara Assim Pra mamãe Poder desligar a câmera Vai lá Tchau